Aprender a respeitar-me, és muito, muito agressiva, és muito bruta, muito desagradável. Sou-te a pessoa mais desagradável que conheci até hoje. O que é que estás a dizer isso? Nada. Só porque eu não sei dar os teus caprichos. Não tenho caprichos absolutamente nenhum. Não, mas parece. Tu queres que eu seja uma coisa que eu não sei. Eu não quero que sejas nada. Estou pronto. Eu não conto contigo por nada. Mas porquê é que me estás a agarrar? Se eu sou a mulher mais horrível que já tivesse. Estás uma mulher sofrida que faz sofrer agora. Não o consegues defender sem agressividade. Ninguém é obrigado a gostar. Não estou obrigado a gostar de mim. Aliás, nem quero que gostes de mim. Queres a pessoa, a última pessoa que eu quero que goste de mim. Então pronto. Mas tens tantos defeitos. Tu não vês? E porquê é que estás assim a olhar para mim? Estou a olhar para ti, porque às vezes dá-me pena. Dá-me pena. Não quero para que esteja pena de mim, por amor de Deus. Mas dás-me pena, já me dás pena. Tens de ter pena é de ti própria, não é de mim? Isto parece a Bel e o monstro. As pessoas que vão ver isto, às vezes vão interpretar, coitada, ela anda a fugir, eu para alguma coisa acontecer ou não. Podem dar-me uma má imagem. Eu não estou aqui neste programa para dar uma má imagem minha. Estou ainda atrás ou para estudar para mim? Para. Eu também quero. Tem um olhar que me deixa muito desconfortável. Não gosto da forma como ele olha. Parece que me está a enfeitiçar, é horrível. Podes parar de olhar assim para mim, por favor. E para de me tocar, por favor. Estás-me a incomodar, o teu toque está-me a incomodar. Podes tirar a mão da sua cabeça. És muito show, óbvio. Gostas de destruir as tuas vidas? Deixam-me ser aquilo que eu sou. Não é para tu testares. Estes destrutivas. Este tome é horrível. É tão nojento. Eu hoje não vou dormir com ele. Desculpa, eu não consigo. A sério, ele está-me a repugnar. Falso de merda. Ele tem um distúrbio mental. Ele vai a olhar para as mulheres. É mesmo nojento. É bem marco porco. Estúpido. Eres a ocasião para mim e estás a bastar na prastas. Estás-me sem cara. Ó, pá, foi na brincadeira. Foi na brincadeira. Tu estás sempre a valorizar de mim mesmo. A sério? Não está mais nada contigo. Porra. Ah, se você tem limites e tu abusas de mim, pá, eu estás sempre a desfazer para brilhar. Tu não prestas, é? Sempre a desvalorizar-me, sempre a desvalorizar-me. Fogo, mas o que é que é isso? O teu perfume rasca e não sei o quê. Fogo, tu és uma coisa. Tu gostas muito de estar na escala, enfiado. Eu estou de justo que guis-te no campo ontem. A sério que a mim não parece que quando chegar a Lisboa desapareço. Pô, bem-te-as e acabou. Isto não se faz a mim bem. Mas o que é que eu fiz? Mas depois, quando vires na televisão, tudo resumido, depois vais-te arrepender daquilo que fizeste. Estás a transformar-te num vilão e tu na ingênua, na vítima. Nós não temos nada a ver um com o outro. Tchau, tchau.